Música 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 Montal do Sul, meio metro de onda Música E Denilson e Tom aqui na frente Música Aquela arrebentação longa Puxando muito Correnteza Vamos ver se consigo pegar uma boa Música 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 Todo balançadão aqui no corpo Minha câmera está com a lente toda embaçada Não sei se vai servir esse vídeo Música 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 Lavei a caixinha ontem Abri para lavar Eu nunca lavo por dentro E aí está embaçado desse jeito aqui Sei lá porque Que pena Música 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 E aí galera, tudo bem? Seguinte, aquele mar estava muito louco. Quando eu cheguei, o Ed e o Tom tinham acabado de sair, dizendo que a maré estava secando, arrastando pra lá muito. Daí a gente falou, vamos entrar aqui então, mais do cantinho, daqui a pouco ele já cai na vala boa. Entramos ali, que a maré começou a puxar pro outro lado. O pontal é disso, meu. Fica puxando assim, sabe? Ali estava jogando pra cá, e lá pra fora tinha a corrente de retorno, que é aqui na frente de casa, que é onde eu vim parar. Daí eu saí da água, óbvio. Mas daí nessa corrente ela pega, joga você pra fora e daí joga pra lá. É muito louco isso aqui, meu. Na verdade não faz sentido nenhum. Isso daqui, se você acha que a maré está secando ou enchendo, aqui não faz muito sentido, meu, pra um lado ou pro outro. Ela fica girando pra toda parte, ainda mais quando tá assim meio de ressaca. Então eu queria comentar ainda sobre ontem a importância, gente, de saber o seu limite. Eu sabia que no final de semana eu tava bem cansadão, tinha dormido bem pouco. Não é por dormir pouco, porque eu agitei também um pouquinho. E aí no pico, aquela correnteza violenta, eu achei melhor não arriscar dar mais uma queda, apesar de ter altas ondas. Então cada um tem que saber o seu limite, né, pessoal? Onde que o calo aperta? Eu não sou atleta profissional, não sou nada profissional, não dependo nada do surf. Então eu não vou ficar me arriscando, caindo no mar, por mais que esteja bom, clássico e dá vontade de ficar, é melhor não arriscar. Porque imagina, se eu caio de novo pela brava, não consigo passar arrebenta e as ondas me jogam na pedra ali, aí é perigoso, né, meu. É perigosíssimo, na verdade. Uma vez eu tava passando arrebenta, tá justamente ali. Entrei pela brava, aconteceu a mesma coisa. A gente caiu no pico, daí pegamos só uma onda e já tava pra fora da vala. E aí a gente saiu, entrou pela brava, eu e uns brother, daí teve um brother que foi arrastado pra pedra, gritou pra mim ali, desesperado. E aí eu olhei, não tinha o que fazer. Se eu fosse pegar o cara, eu ia junto pra pedra. Ainda bem que ele conseguiu passar arrebentação ainda e deu boa. Né, Dudu? E é isso, gente. Obrigado por assistir. Espera! Olha a GoPro o jeito que tá, gente. Acabei de chegar, só tomei banho. Olha aí como é que ela tá. Toda embaçada. Nunca aconteceu isso. Não sei se coincidência ou não, mas... Não deve ter entrado água aqui. Eu... Ontem eu abri a caixinha pra lavar a caixinha por dentro. Eu nunca lavo caixinha por dentro, só por fora. Mas ontem eu resolvi abrir ela. Mas não entrou água aqui, não. Tá tudo bem sequinho, mas... Não sei por que raios tá embaçado isso aqui. Não sei. Vou pesquisar pra ver por que que embaçou. E é isso. Curte o vídeo aí pra ajudar e é nóis. Tchau!